Boas malta, bem vindos a mais uma sessão do Silver Pack. Da última vez eu tinha dito que quando vocês vissem os vídeos eu provavelmente já tinha net e foi engraçado porque vocês viram os vídeos e eu neste momento estou a gravar já depois de ter posto esses vídeos há imenso tempo. E continuo sem net, não por muito tempo, não por muito tempo. Amanhã vão instalar, supostamente, acho eu, espero eu, vão instalar a net na minha outra casa que está mesmo praticamente pronta, mas isso não interessa porque para vocês isto vai sair mesmo só quando eu tiver net. Logo quando isto sair, agora sim garanto-vos que quando estes vídeos saírem, estes próximos vídeos que eu vou gravar agora porque eu vou gravar mais ou menos uma sessão de uma hora, pelo menos, já vou ter minhas net e já vão dar duas... Não é? Porque vocês já têm saudades, certezas. E eu também. Ok, ora bem, da última vez eu já não lembro o que é que fizemos, sendo que já foi quase há um mês que eu gravei. Ok, não foi bem há um mês, mas foi para aí há duas ou três semanas quase. Mas eu sei que sou o Landerswoman Hulkman e andei a minar off-camera. Off-camera porque eu agora falo assim boé de inglês. E apanhei boé de Kryptonite e já tenho bastante iron. Diamantes por acaso não apanhei nenhum. Por acaso é engraçado. Amazonian ingots, isto já tínhamos, pensou eu, não consegui encontrar nenhum. Eu não minei muito, a verdade é essa, eu não minei muito, mas minei o suficiente para ter coisas. Eu acho que isto aqui já era diamante, certo? Eu acho que não fiz nenhuma mudança. Mas encontrei ali um coiso, ali como estão a ver, outra dungeon... Não, minecraft mais... Espera aí, eu vou... Primeiro tenho que ligar os cheats para poder fazer teleporte para lá. Pronto, ok. E agora, waypoints. Está aqui, mineshaft mais glon. Que é mineshaft mais longe, claramente. Eu encontrei aqui, acho que é por aqui para cima. Eu encontrei aqui coisas e pensei, por que não explorar convosco, não é? Quer dizer, por que não explorar com vocês, malta, não é? Ora bem, a minha voz está um bocadinho grave, talvez, porque eu... Apesar de não ter acabado de acordar, eu já acordei há uns tempos, já são 13h12 da tarde. Estou gravado tarde, é verdade. Nesta casa eu posso gravar tarde quando estou sozinho. Já na outra casa também podia quando estava sozinho, mas a verdade é que eu estou muitas mais vezes sozinho. Por exemplo, lá está, posso gravar mais vezes tarde. De noite não dá, porque a casa é tão pequenina que se eu fizer barulho de noite toda a gente acorda e pumas. Mas não há problema nenhum que na casa onde eu vou mesmo agora, esta é provisória, pronto, é uma casa em que nós tivemos que ficar. Porque a nossa casa não estava pronta e a outra, portanto, os pulsaram-nos. Ok, não foi bem assim, mas pronto, nós tínhamos um prazo para sair lá da casa e o prazo terminou, portanto, tínhamos que sair, não é? Mas a outra casa, que já botei um espaço espetacular e tudo, portanto, eu posso gravar de noite outra vez, não vai mudar nada, espero eu. Aliás, se mudar vai ser para melhor, espero eu também. Ok, lá está, nós não podemos ter a certeza de nada na vida, mas é assim, vou estar no quarto, mas já não vai ser na sala, feito otário, portanto, é fantástico. Aliás, nem vou estar no quarto, vou estar na Marquise, que era uma varanda do quarto que nós transformamos numa Marquise há muitos anos atrás, porque um fun fact, para quem não sabe, que eu, eu não sei se já disse isto, mas sei que, pronto, de certeza que, ah, mas isto está a dar breaks, não tu gostaste de breaks, pá, não tu gostaste de breaks. É assim, o meu computador pode já não ser o computador que era antes, porque ele já caiu, a certa altura, na mudança, sabe como é que é histórias, não é? De mudanças, e infelizmente foi mudanças para uma casa provisória, ainda vai ver mais, e talvez caia outra vez, ou assim, que é para ver se melhora, não é? Tipo, imagina, caiu e partiu alguma coisa, que eu ainda não sei, porque eu não sou lá muito experiente em computadores, logo não sei ver, não sei, quer dizer, sei abrir a tampa, obviamente, mas prefiro não mexer muito no computador, porque tenho medo de partir tudo, mas talvez se cair outra vez, desparte a cena, talvez possa despartir a cena, não achas, Fernando? Ah, já, pois é, o Fernando não está aqui, eles ficaram todos na outra casa, é verdade, tínhamos esquecido disso, não, eles não ficaram na outra casa, eles estão impactados, estão todos impactados, porque nós temos imensas caixas com as nossas coisas, nomeadamente o Tobias, a Enriqueta, o Fernando, o, por acaso, como é que se chamava o outro? O Rogério, como é que é possível eu termo esquecido o meu grande amigo Rogério? O Rogério, não quis ficar numa caixa, por acaso, o Rogério não quis ficar numa caixa, portanto está numa mala. Mala é essa, que é um bocadinho desconfortável, ele já me disse, já me telefonou a certa altura e disse, olha, isto é um bocado desconfortável, vê se arranjas aqui uma coisa melhor, e eu, tudo bem, então trouxe-lhe uma pulseira, e com pulseira eu quero dizer, sim, pulseira, e ele disse, isto não, o que é que eu faço com uma pulseira? E eu meto num pulso, não, mas a sério, entra aí dentro, e ele, ok, e eu pronto, e ficamos assim mais ou menos amigos para sempre, acho que vamos ficar mais ou menos amigos para sempre. Ora bem, eu há pouco tempo no Facebook, há pouco tempo para vocês já não deve ser a tão pouco, se calhar foi semana passada ou assim, talvez, se for a semana passada, é fantástico, o que significa que já tenho neta esta semana, para a semana, aliás, para mim, sendo que foi esta semana, é um bocadinho Inception, mas vocês percebem. Se não perceberem, opa, também não é preciso perceber, eu não digo nada de jeito quando estou a minar, certo, e não sei mesmo de eu falar assim com uma voz assim, beada sexy e tal também, e, 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 percebem, portanto, isto é difícil de controlar, isto, tenho que admitir que é um bocado difícil de controlar, este, este Wonder Hulk, Wonder Hulk, eu não sei porque é que estou a apanhar Cole, porque eu, a verdade é que eu quero é apanhar Amazonian Ingots, porque eu quero ser a Wonder Woman, o Hulk é muito fixe e é muito rápido, mas eu começo a ver que realmente não dá, não vale a pena ser assim tão rápido, e então eu quero ser a Wonder, Wonder Woman por completo, mas gostava mesmo de vestir a saia, tudo, tudo isso, tudo isso, portanto, se eu encontrasse a Amazonian Ingots, era espetacular, a cena é que se calhar eu já passei por 500, mas como isto é tão rápido, rápido mesmo, com R, não com R, porque eu, é assim, eu falo ao otário agora, não que malta que fale assim seja otário, por favor, não, pronto, já se desinscreveram, caralho, caraças, fónix, pá, eu não sei, eu estou muito emocionado, emocional também, emocionado e emocional hoje, e todos os dias, desde que saí da outra casa, são problemas da vida, percebem, porque, às vezes uma pessoa pensa que está tudo bem, e depois tipo, ai ai eu posso voar, pois é, uuuu, que fixe, ok, não, deixem-me apanhar agora, vamos falar um bocadinho mais a sério, ora bem, ora bem, o que é que, o que é que, ah, espera aqui, este aqui, este Will Power Dust, é para fazer o Green Lantern, e o Green Lantern também é fixe, pá, eu podia apanhar, eu tenho apanhado alguns destes, mas não tenho apanhado muitos, o que eu quero fazer é uma Anvil, preciso de uma Anvil, e preciso de níveis, felizmente já tem 45, já é mais do que o suficiente, vou precisar também de, ai, há spawners, exato, nós temos que fazer isso, pá, exato, eu tenho tantos planos para fazer nesta sessão, vocês não têm a noção, vocês não têm a noção desse som que vai ser a Manos, e agora sou do Porto, porque tipo, agora sou, Rogério, estás aqui, para aí, não, Rogério sou eu, porque é que eu estou a falar com o Rogério, com a voz do Rogério, oh pronto, descobriram, afinal, isto é tudo uma farsa, é sempre o Silber a fazer as vozes, pronto, descobriram, fogo, 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 água, eu não, desculpa, eu não, ok, continuem, eu não sei como é que se faz vídeos, malta, a mim, acham que eu me lembro, já passou um mês, há vezes, aliás, já passou, hoje é dia 24 de junho, 24 de junho, vamos ver que dia é quando eu puser isto, ok, vamos ver, eu sei que da outra vez disse isto, e afinal não era muito longe, quer dizer, acho que gravei dia 12 de junho, e foi posto dia 17, eu lembro-me de ler um comentário assim, portanto, vocês disseram, é, a final não erraste por muito, é, a final não demorou assim tanto, mas a verdade é que tipo, agora vai demorar mais, digo eu, espero eu, se calhar não, se calhar não, espero eu nada, porra, eu espero que não, espero que não demore, não é, mas quem sabe, não é, eu sei, eu sei que, eu tenho um conselho para vocês, nunca mudem de casa, e se vocês agora disserem, mas nós temos, mas eu tenho que mudar de casa agora, por acaso, rapaz, não mudes, sai daqui, oh meu Deus, calma, ok, pronto, oh fuck, é que eu quero apanhar estas cenas, porque isto é para fazer o coiso do flash, e o flash é webdafix também, eu gosto do flash, isso e eu preciso de apanhar tudo, tecnicamente, porque, tecnicamente eu quero, oh, oh, ok, calma, está-se bem, está-se bem, acham que eu levo mal, lava, achas que eu levo mal, lava, tudo bem, olha para a minha cara de importado, oh, 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 porque é que eu, porque é que eu, eu tirei um bocado de propósito, mas arrependi-me, arrependi-me imediatamente, ora bem, oh, esse diamante, e, olha, pode ser, lápis lazuli é fixe, porque eu quero fazer isto, advanced fuel, coiso, daí estar aqui no meu inventário e tudo isto, deixa-me ver, olha, temos isto, o que eu ainda não vi, malta, estão a ver isto, é safira, ainda não vi rubi, olha, está ali, amazonino, coiso, fixe, eu ainda não vi rubi, vocês lembram-se com o meu problema no silver pack, no primeiro silver pack, este aqui é o segundo silver pack, silver pack 2, as duas torres, não é? pronto, tipo, o senhor dos anéis, cortesia de Luís Silva, aka, advanced production 16, que deu-me ideia, acho que só disse isto agora, mas pronto, mais tarde que nunca, Luís, por favor, vá, tu também não vais ver isto sequer, portanto, LOL, ok, o que é que eu, eu estava a dizer qual é a coisa, ah, sim, lembram-se, era, eu não encontrava rubis, oh, olá, quer dizer, olá, então, é isso, grande coisa, grande coisa, não, dungeons, não me interessa para nada isto, dungeons, não, nunca, nunca quis saber de dungeons, eu também, opa, está muito alto, está muito alto, está muito alto, zombies, por favor, vá, sentrem um bocadinho, deixem-me fechar-vos, aí, pronto, é para não caírem, deixa eu ver o que é que temos aqui, aqui não temos nada, ah, pá, eu não preciso nada disto, ah, xiu, tenho que pôr mais baixo aqui nos meus fones, ok, para vocês devem estar bem, de certeza, mas, para mim não, estava um bocadinho alto, ah, como eu estava, eu estava a dizer qualquer coisa, agora esqueci-me outra vez, ah, no silver pack, no primeiro, não é? O que é que se passava? e eu não encontrava rubis para fazer o fato de esperar o homem, por causa do buy-em-so-plenty, mas agora que eu já não tenho o buy-em-so-plenty, continuando a fazer spawn nos gajos, pá, foda-se, foda-se, caralho, foda-se, aí, olha aí, oh, Rogério, foda-se, aí, oh, Rogério, por favor, foda-se, oh, para mal, foda-se, oh, silver que sussurra aqui também, pá, caralho, ao menos, temos tanta coisa para explorar e não apetece-te, acho que vou ver aquela dungeon, e depois vamos fazer aquilo que eu quero fazer a seguir, que é o Mayanville, larga, ok, onde é que está? hum, não, está aqui, ok, ei dungeon, tudo bem, daqui fala o Big Mac, sejam bem-vindos a mais uma dungeon com o Big Mac, com o Big Mac, o Big Mac, o Big Mac, o Big Mac, ok, oh, shhh, calma, ainda temos aqui um zombie, pá, que eu consigo ver, eu consigo ver e não estou a gostar, do posicionamento estratégico deste zombie, ei, como é isso? para bem, hum, será que eu devia destruir e, não, não devia nada, não, não, o que eu tenho que fazer é, tenho a porta alugana, oh, não tenho a porta alugana, queres também, opa, foda, opa, caralho, foda-se, opa, foda-se, pronto, e agora vou fazer, vou voltar para a minha base, minha base temporária, não é, claramente dali diz temporária, vou dormir, aproveito e durmo também, e está aqui na minha cabeça, como estão a ver se tive, porquê, porque eu não tenho internet, por acaso tenho internet, mas é muito limitado, eu não consigo fazer upload, e basicamente tenho 15 gigas de tráfego, e isso não é nada, para quem não perceber, que provavelmente quase todos vocês percebem, mas 15 gigas não é nada especial, pá, dá para estar no Skype a escrever e tal, mas, estamos a ver, pera bem, vamos, se a porta alfoda-se, e agora, vamos pegar nisto, nisto, e vou partir aqui o coiso, calma, não, oh, caralho, ok, aparentemente eu sou o mesmo strávigo, porque, falhei completamente, eu quero meter isto aí em cima da tocha, pá, deixa-me, oh pá, porque é que as tochas desaparecem, não é suposto se eu puser isto em cima da, mal, estás a passar, o que é, queres, oh, fuck, estás, estás a passar, ok, não é suposto a tocha partir isto, ok, oh, 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 ouve, anda lá, parte, meu, não é suposto, ah, eu não estou a perceber, eu não estou mesmo a perceber, pois, é suposto cair assim, exatamente, agora vamos pôr assim aqui, ok, vamos por tochas por todo o chão, então, vamos por tochas por todo o chão, pronto, por todo o chão, todo o chão, é isso que tu queres, é isso que tu vais ter, oh boy, oh, 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 é melhor ter cuidado que os homis fazem isso para a qualquer momento e depois eu morro, mas é suposto, não é suposto deles partirem, é o coiso partir-se, deixa eu ver, ui, chá, fú, mas, então não é suposto partir, pá, parte, oh, meu Deus, ok, vamos pôr uma tocha em cima de uma tocha, não dá, ora bem, como é que é suposto eu fazer isto então, era suposto eu pôr, oh, então caga, afinal não vamos fazer aquilo, é que supostamente eu podia fazer isto, não é, eles partiam-se, nas tochas, e depois eu podia usá-los para fazer um spawner do que eu quisesse, porque já tinha os spawners feitos, não precisa estar a fazê-los, mas não, não dá, porque, xixi, não é, oh lá, gama lá que isto aqui é importante, isto aqui é importante, eu preciso de saber mais ou menos qual é o nível, aqui isto desaparece, olha, estou no nível 23, e aparece aqui, portanto, no nível 23, eu tenho que começar a minar para aqui, então nos níveis 23, 20, isso, nos 20, vá, porque eu quero mesmo encontrar boeda daquilo disto, dos Amazonian Stone Fragment, mas pronto, não há problema nenhum, vamos voltar para a nossa base, turn, turn, e, e vamos então fazer a nossa anvil, que eu quero fazer uma anvil já a totes, e não está a dar para fazer, já não faço a totes, não me apercebi, é mal, está mal de fogo, o caralho, peraí, eu não quero pôr as coisas aqui, é que isto aqui, isto aqui é dos oros já processados, e estas merdinhas todas, também, hum, onde é que estão oros, eu acho que mandei para aqui oros, não processados ou não, não, ok, e aqui é os coisas não processados, aqui sim, é os não processados, é os blocos, e o caralho, hum, não, isto aqui não é bem processado, é mais ou menos, parece-me umas coisas, ora bem, hum, deixa-me ver mais, pronto, ok, agora aqui meto isto, eu estou mais ou menos a tentar organizar as coisas, mais ou menos, claro, não muito, obviamente, isso seria ridículo, quer dizer, onde é que o Sil, não é um vídeo de Silver Games, se as coisas não estiverem todas desorganizadas, não é? Todos nós já sabemos isso, ok, pronto, fantástico, ora bem, hum, e agora, o que é que eu ia fazer? ah sim, exato, me envio, portanto, eu vou transformar, vou ter que fazer, 3,